Mas o negócio é o seguinte... Vamos falar de um goleirão aqui? De Félix? Antes, ninguém conta história esportiva melhor que eu. Não tem modéstia à parte porcaria nenhuma, entendeu? Um dia, acordando lá no meu flat dentro do meu escritório da Avenida Paulista, toca o telefone lá pelas sete e meia, oito horas, era quem? Félix. E ele, com aquela humildade dele, humiltou. Ele me chamava de Milton. Milton, tudo bem? Ó, vi o programa ontem na Bandeirantes. Que sapato bonito. Olha a humildade dele. Claro, ele queria sapato. Mas ele, tão educado, campeão do mundo, meu Deus do céu. Gostei tanto, que bonito aquele sapato lá que você deu pra turma, hein? Eu já entendi. Lá na segunda-feira eu mandei sete pares pra ele. Mas eu não tinha checado o número do pé dele direito. Né, Paty? A filha dele. E ele pegou, eu liguei, ele ligou pra mim de novo, falou, olha, infelizmente não serve e tal. Então, vamos fazer o seguinte. Você distribui aí pros teus netos, os teus amigos, pro porteiro e tal, aí do teu prédio e tal, porque eu vou mandar os outros oito no pé certo. Acho que era 42. E realmente o rapaz, Walter Sintra, lá da... Ai meu Deus. Lá da Rafarillo, mandou pra casa dele. Entendeu? E é uma pessoa muito pura. Um campeão do mundo mais humilde impossível. E repito, me chamava de Milton. E eu quero falar agora com uma das filhas dele, a Paty Venerano. Só a filha do goleiro Barbosa, sacaneado pela imprensa e pelo povo, ela ama o pai, luta, luta pra preservação da imagem do grande Barbosa. E o Félix, a paixão da filha, é exatamente esse campeão do mundo tão humilde. Esse teu pai, nunca mais. E fez uma Copa do Mundo, calando a fuça de muito companheiro de hoje. Entendeu? Fez uma Copa espetacular. Agora, uma coisa também, quando ele me ligou também, falou, pô, precisa parar com essa história. Eu falei, o quê? É, o Brasil ganhou a Copa de 70, apesar do Félix. Isso foi o maior crime contra ele, contra um campeão do mundo. Porque quem garante que o Gilmar dos Santos Neves no gol, o Emerson Leão no gol, você acha que teríamos certeza que o Brasil ganharia aquela Copa de 70? Félix fez milagre, milagre, contra a Inglaterra, dois jogos, contra o Uruguai também. Félix, Miele, Venerano. E a filha dele, a Paty, ela tem três atividades. exaltar o pai, exaltar o pai, exaltar o pai, exaltar o pai, e exaltar o pai. Está de parabéns para o nosso campeão do mundo, mas ele nunca se conformou. Meninos do jornalismo. É. O Brasil ganhou a Copa de 70, apesar do Félix. Vai para os quintos dos infernos! O cara é campeão do mundo, porra! Fala, Paty! Fala, Milcão, querido! Ele já faz a gente chorar antes de entrar no ar, porque sempre tão generoso com essas palavras. Milton, obrigada pela oportunidade de poder te parabenizar nesse dia, que para mim é muito especial, o dia que Deus escolheu para você descer e vir brilhar aqui, ao lado do meu pai e de tantos outros que você está sempre engrandecendo aí. Muito obrigada por me permitir entrar aqui ao vivo e te parabenizar e te desejar muitas Félix Cidade, sempre! Gostei dessa! Como é que é? Você me deseja muitas... Félix Cidade! Sensacional essa! Eu não sabia! Bem lembrado, bem lembrado! O teu pai era muito humilde, cara, muito humilde! É verdade! E uma vez eu estava dormindo lá no meu flat, lá no escritório que a gente tem lá na Videira Paulista, era um membro da tua família, talvez você mesmo, dizendo, eu senti pelo tom da voz, apesar que eu estava acordando, morreu meu pai, morreu o Félix. É, fui eu que te liguei. Foi você? É, foi eu. O que que aconteceu? Entrei na Bande News FM até antes do meu horário com o Ricardo Eugênio Boechar, um dos maiores jornalistas do mundo de todos os tempos. E ele era um sítio frio, sabe? Crítico, honesto, correto. Ele chorou também. Isso! Quando eu contei essa história do Félix, ele não parava de chorar. É. Entendeu? Então não dá, não dá pra esquecer o grande, maravilhoso, um companheiro de Bande News FM, do Grupo Bandeirantes, de rádio, televisão, etc. Sem dúvida, ele marcou época de fato, de fato, de fato. E como é que está a família hoje? Quanto tempo faz que o teu pai foi pro céu? Está tudo bem, Milton. Graças a Deus, a família está caminhando. Eu continuo trabalhando pra enaltecer o meu pai, aí que nem você falou, e a gente tem o mês de agosto marcado junto, né? Aniversário teu, aniversário do meu filho, dia 28 de agosto, e eu perdi o meu pai dia 24 de agosto, vai fazer agora 11 anos, foi em 2012. E eu perdi a minha není esse dia 30. Dia 30. E a minha mãe foi dia 25 de agosto de 2017, 5 anos após meu pai. Então, assim, mês de agosto é doloroso, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que trazer, Milton, faço isso pra você também, muita gratidão, porque você pode sentir uma dor, mas você vê que Deus coloca uma idade, uma data boa na sua vida, que é o do seu nascimento, justamente no mês que você teria uma dor, que é pra amenizar. E pra você, eu quero que você traga sempre assim o teu pensamento que você nunca vai estar sozinho. Você, além de ter a presença da sua companheira dentro de você, na sua alma e no seu coração, que é o que eu trago também do meu pai, você tem grandes amigos lá no plano espiritual, lá daquele lado, que são todos que você mantém a história, que você trabalhou pela história. Então, você acabou de falar aí pro Mário Mérico, né, muito amigo meu também, ah, vou estar sozinho, você nunca vai estar sozinho, você vai estar sempre com Deus, você vai estar sempre com ela, você tem eles dentro de você, porque senão você não teria também essa mesma humildade que você fala do meu pai, já não é a primeira vez que eu falo isso pra você, você é muito humilde, a história que você tem no futebol, no esporte em geral, e você nunca se mostra sozinho ou à frente de qualquer trabalho, você enaltece a tua equipe, você elogia os companheiros, você agradece aos jogadores de futebol que fizeram você crescer na rádio, ir no futebol, então, assim, você é um cara de Deus e gostaria que tivesse mais pessoas como você, assim, eu te amo com muito, com muito amor mesmo e quero que você fique bem e que você passe bem o dia de hoje e todo o resto do agosto, tá? Pensa com alegria que Deus te deu a melhor mulher do mundo, não pensa com dor e com saudade vai ter, né? Mas aquela dor transforma a tua dor pela gratidão de você ter tido a tua esposa tão especial no teu caminho e que fez você crescer também pelos passos que ela te direcionou, tá? Tamo junto nessa. Muito obrigado. O seguinte, o teu pai gostava muito da portuguesa, né? É, portuguesa, o Fluminense, ele sofria pelos times, graças a Deus, tem boas histórias. Aliás, eu tenho aqui que agradecer que você também, o que você citou, né? Meu pai criticado e tudo mais, mas eu acho que o trabalho que eu tenho feito ultimamente nos últimos anos e o trabalho que você fez a sua vida toda, o trabalho que ele fez e com a certeza de que ele tinha a segurança de que ele tinha feito uma excelente copa e ele tem uma excelente história nos clubes que ele passou. Treze anos na portuguesa, é um ídolo na portuguesa, dez anos no Fluminense, é multicampeão pelo Fluminense, Penta Carioca, Tri Guanabara, vários outros títulos, tantas homenagens. Em campeão do mundo! e tricampeão do mundo com a melhor seleção que todos falam muito bem dele, então acho que assim, eu tenho visto resposta positiva nas páginas que a gente, que eu administro dele no Instagram e no Facebook, que praticamente críticas sumiram, entendeu? Depois que a gente começa a levantar a bandeira e falar muito mais dos grandes feitos do que dos defeitos, isso está tendo um resultado enorme. e você é um grande incentivador nisso, né? Você é um cara que quando eu vejo alguma coisa ruim, eu grito, falo, Milton, me ajuda aqui porque meu pai tem que mostrar a história dele, né? E a gente está conseguindo porque eu só ouço coisa bonita deles lá, mais ainda, né? Sempre ouvir e eu estou ouvindo cada vez mais, graças a Deus, a você e os amigos e profissão e a gente que está lá sempre mostrando a história bonita que ele traçou, não só no futebol, mas na vida. Meu pai era um exemplo de pessoa, não é porque é meu pai, não, mas gente realmente humilde, do bem, tirava do corpo para poder entregar para o próximo, fosse quem fosse, conhecido, amigo, irmão, parente ou não, né? E nunca vi ele falar mal de ninguém também, ele sempre conseguiu se controlar, né? Então, eu acho que eu só tenho coisa boa para falar e te agradecer. Estou mais uma vez falando que muito feliz de estar aqui podendo estar ao vivo te dar um trabalho, Milton, estou dando continuidade nas coisas que você começou defendendo o meu pai e eu acho que o nosso trabalho está sendo bem feito, te agradeço. Eu nem o conhecia, né? Eu o conheci bem mais tarde, mas eu sempre achei uma sacanagem que eu escutava. É a molecada aí começando, não sabe nada de futebol, veterano que não sabe porcaria nenhuma de futebol. O Brasil ganhou a Copa de 70 apesar do Félix. Isso é uma das maiores sacanagens da história do futebol, ouviu bem? É verdade, é verdade. Mas você sabe que, olha, Milton, isso aí quem, eu vou falar aqui uma opinião minha, eu acho que de muitas pessoas da época, quem criou essa, jogou essa centelha aí, primeiro que o Brasil foi pra lá sem crédito nenhum, desacreditado. Toda a seleção vinham de duas Copas muito violentas, a questão do Pelé não ter ido bem na Copa anterior e por aí vai. E além disso, João Saldanha carregou uma mágoa de ter saído, então, e ele foi pra trabalhar nas rádios, e ele era o primeiro a falar que a defesa do Brasil, não especificamente só do meu pai, mas também do meu querido Brito, grande, gigante, que falava que a defesa do Brasil era fraca, apesar do ataque ser bom, e as coisas se repetiam. Só que, no dia após o jogo da Inglaterra, as manchetes inglesas eram fomos enganados pela imprensa brasileira, e aí destacava a atuação do meu pai e que ele parou os ingleses no momento em que os ingleses eram favoritos, então, acho que isso vem um pouco de uma mágoa e acaba se espalhando, é aquilo lá, você vai repetindo, a pessoa, quando é do mal, ela vai repetindo uma coisa, repetindo, e aquilo acaba, entre aspas, se tornando uma verdade para alguns, principalmente para esses copia e cola da imprensa, de hoje, ou dos veteranos que não se informavam, eu espero que muitos deles ainda se espelhem em você para poder tentar melhorar um pouco esse nível que a gente tem perdido do nosso jornalismo, mas, falando assim, acho que realmente ele levou um pouquinho dessa mágoa e acabou atrapalhando e divulgando coisas que o Brasil não merecia, né, e jogo a jogo, conforme tem o livro do Thiago Berrach, de 70, jogo a jogo, um grande jornalista, grande, nossa, um cara, e muito amigo, um cara do bem também, viu, Milton, e aí, jogo a jogo, eles foram mostrando que as manchetes iam melhorando, tanto fora do Brasil como no Brasil, então, assim, a mídia foi acreditando mais, os jogadores, a própria torcida brasileira, e trouxemos um título que até hoje é inesquecível, mesmo sendo já mais de 50 anos de conquista, inesquecível, né, você faz parte disso, sempre, obrigado, obrigado, o Lauro Jardim, não sei se ele ainda está no Jornal Globo, no Band Mania, faz tempo, foi quando começou o Denilson Show, foi revelado no programa, hoje é um grande sucesso para tudo quanto é lado, ele e o neto, entendeu? E o Lauro Jardim ficou emocionado quando teu pai foi ao Band Mania, ele não acreditou, ele ficou vendo duas horas o programa, porque, tanto que ele amava, o teu pai, e lá você brincava muito que o teu pai, o Félix, ele parecia que voava, ou seja, ficava parado no ar, porque ele é chamado de papel. É, ele era leve, né, Milton, ele era leve, e o apelido papel não começou com ele, né, você sabe disso, não começou com ele, não começou com ele, quando meu pai entrou na portuguesa, ele era muito magro, mas tinha um meio de campo, eu até tenho anotado aqui nas minhas coisas o nome do jogador, tinha um meio de campo que ficou há poucos meses na portuguesa, mas era mais magro que o meu pai, conseguia ser mais magro, e ele foi apelidado de papel. Como ele ficou pouco tempo lá na portuguesa, e logo ele saiu, de repente, poxa, o papel saiu, o papel saiu, e aí uns jogadores, parceiros, colegas, viu meu pai realmente fazendo aquelas pontes maravilhosas que meu pai fazia, e ele era realmente muito leve, né, Pedro, o Bial, inclusive, já falou disso também, né, num programa lá, e aí falaram, ah, o Félix é igual papel, porque além dele ser magro, ele boa que nem o papel, e aí veio, desde a portuguesa, esse apelido aí de papel. Então, é bem, é bem. É doido de um companheiro. Que bom saber que o Bial falou isso, eu confesso que eu não sabia, mas ele é um jornalista espetacular, encontrei umas duas, três vezes com ele em avião, ele é uma pessoa simples, um grande jornalista, um dos melhores da história. Agora, vamos falar da família do Félix, você é a mais velha, né, quantos filhos são? Não, eu sou a mais nova, eu sou a mais nova, a mais velha é a Lígia, que é de 62, e ela tem dois filhos e um casal de netos, eu tenho a minha irmã do meio, que é de 64, a Gis, a Gislaine, que não casou, não tem filhos, e tenho eu, que sou de meia a oito, eu diria que a mais apaixonada pelo meu pai, vou puxar sardinha, então, todas sempre, meu pai sempre passou muito amor em casa, né, então isso é muito gostoso, e eu tenho um filho que vai fazer agora, dia 28 de agosto, 25 anos, então a família está aí crescendo, ninguém foi assim exatamente para o futebol, meu filho é bom em arte marcial, é faixa preta de rapo que dor, hoje ele faz psicologia, fez rádio e TV, até a gente falou na época que ele estava fazendo rádio e TV, mas não deu continuidade, estava fazendo outra faculdade agora, gostando bastante também, e eu que fui para a área de esporte, porque eu cresci no esporte, aí me formei em educação física, fiz especialização em gerontologia, então gosto de tratar e de dar aula para pessoas de mais idade um pouco, são mais comprometidas, responsáveis, não que os jovens não sejam, mas assim, eu gosto, gosto bastante da área de tratar as pessoas, então, essa continuidade, joguei vôlei, sou toda estourada, é igual jogadores, porque joguei futebol, depois passei pelo vôlei, tenho os joelhos operados pelo doutor Joaquim Grava, então a gente tem algumas histórias aí no meio, e eu fico perturbando os jogadores ainda, porque eu peço ajuda para identificar alguma foto, peço alguma coisa, tive com o Rivelino, semana retrasada, levei uns primos meus lá, sobrinhos direto, assim, sobrinho e irmão meu, de filhos da irmã do meu pai, levei lá na cultura, para o Riva autografar para eles uma folhinha, que era da época de 70, vou até te mandar depois, por WhatsApp, essa história desse meu primo, que você vai achar muito interessante, muito bonita, e aí cheguei lá, falei, perturbei o Riva, que ele não gosta de ser perturbado, já cheguei lá e me chamando de pentelha, tinha que ser você para fazer, para vir me perturbar aqui, mas é muito bom, eu só tenho gratidão por toda essa herança que eu tenho do meu pai, que são esses grandes amigos, você está nessa lista, pessoas que são humildes, que sempre reverenciaram ele, que foram parceiros, parceiros, que sentiram a dor do futebol difícil da época dele, sabe, então, muito legal, vou aproveitar, inclusive, eu falando agora dos jogadores, eu queria agradecer pessoalmente, assim, você falou do Denilson Show, e foi o Cafu, no programa do Denilson Show, acho que foi na época da Copa, se eu não me engano, e ele citou a festa que ele fez, de 10 anos, do Penta, em que ele chamou todos os campeões do mundo, meu pai, inclusive, quase não foi, porque ele já estava com o estágio avançado da enfisema dele, foi um pouquinho antes dele falecer, acho que um mês e meio, dois no máximo, antes dele falecer, ele foi, inclusive, com balãozinho de oxigênio, o aparelhinho que ele usava de oxigênio, o Cafu fez questão de levá-lo, levaram quase que no colo e tal, só porque cansava andar, né, e o Denilson sempre cita esse valor que os jogadores têm que ter das antigas, ele respeita tanto a história dos antigos, e ele cita essa história do meu pai, falou, pô, foi demais, e ele diz que ele fez isso, né, Sebeck não fez, ninguém mais fez, ele juntou todos os campeões do mundo naquela festa, e fez uma homenagem, tudo por conta dele, fez uma homenagem maravilhosa, nunca vou esquecer o carinho que ele teve com o meu pai, a receptividade, e ele continua citando essa história, ele fala, a gente deveria ter essa obrigação de cuidar dos nossos atletas antigos, que fizeram a gente chegar onde a gente chegou também, né, chegamos ao penta através deles, de todos eles, né, então eu queria aproveitar e agradecer, que eu vi no programa do Denilson, vi o Cafu, mas não consegui falar, e o Cafu, inclusive, fez questão de, no dia que o meu pai faleceu, o dia seguinte, né, ele levou o caixão no meu pai, ele ficou lá até segurar, é, foi demais, você também chorou muito, e a gente chorou junto, e sentiu a mesma dor, mas eu quero agradecer os dois, o programa do Denilson e o Cafu, porque não é a primeira vez que ele fala dessa história, e ele está de parabéns, pela humildade que ele tem também, ele é um coração gigante, né. Dois ex-jogadores, tremendo, olha, tremendos bons caráter, eles são bons caráter, entendeu? O Cafu, eu fico muito triste aí, quando surgem as informações da vida, particular dele, mas eu amo o Cafu, Marcos Evangelista de Moraes, e na época que eu trabalhava, é, não, estava na Band mesmo, mas eu tinha um programa, eu tinha um programa num canal, até esqueci o nome, da terceira divisão, e a gente fazia todo sábado uma festa, com os mecânicos do Brasil, entendeu? É, é. E aí, um dia, ele foi convidado, levou o pai dele, o Cafu contou, que o pai, que o pai, levava o filho, para todo lado, e o moleque, aprendeu a gostar de tudo, a partir dessas viagens, que ele fez, entendeu? o Cafu é muito querido, no mundo inteiro, é apontado por muita gente, como o maior lateral direito do mundo, e o teu pai, é campeão do mundo, e não tem conversa, apesar de imbecis, que tem que engolir na fuça, Brasil foi campeão do mundo, apesar do Félix, vai para o quinto dos infernos, querida, um beijo para você, viu? Para você também, Milton, mais uma vez, obrigada a você, o Guilherme Simatic, sempre lembra de mim aqui, e ó, eu preciso confirmar, quero que o Guilherme me responda aí, eu quero te mandar, eu tenho uns cards para te mandar do meu pai, já faz tempo que eu estou precisando conferir, um endereço certinho para que chegue na sua mão, pode ser na Band, pode ser residencial, o que você achar melhor, ou aos cuidados de quem eu mando, para poder chegar para você, e aí eu mando para o Guilherme também, já que ele vai me ajudar nessa emprestada aí, tá bom? Muito obrigada. Manda o meu presente também via CIMAT, aliás, você devia cumprimentá-lo, porque ele vai casar com a Clotilde, agora dia 1º de outubro. Ah, então aproveita, dá de parabéns já, e faça bonitinho, né? Cumpra direitinho com o seu papel lá, respeita a patroa. Então tá bom, Milton, mais uma vez, obrigada, e Felix Cidades, isso aí é o que eu te agradeço. isso eu adorei, repita. É, Felix Cidades para você, com todo o meu amor, tá bom? Você merece demais, eu te amo. O programa para variar, graças ao Guilherme Cimatti, está espetacular, mas essa aí também, eu adorei, viu? Repita. Felix Cidades para você, meu querido. Nem o Washington Oliveto teria lembrado disso, viu? Um dos maiores homens da publicidade no mundo que vive hoje em Londres. Beijo para você, Pathy. Continue mandando as mensagens, Eu sempre retuito. Beijão, pode deixar que eu mando sim, tamo junto, precisando, tô sempre aqui, tá? Te amo, aqui, tá? Te amo, aqui, tá? Te amo, aqui. E aí